Aí, já que ele tava falando do sobrevivencialismo, o Wallace Puchowski, se eu pronunciei errado, foi mal. O que Renato acha de trocar carne vermelha por inseto? É, cada um faz o que quer, não é isso? Cada um faz o que quer, não é isso ou não? Pô, a gente tá pensando sobrevivencialismo, vai ser difícil, né? Inclusive, se você não tiver Bitcoin, provavelmente você vai ser forçado. Porque a CBDC só vai permitir o seu gasto naquilo que foi autorizado pelo Estado, não é isso? Se você não quiser trocar carne vermelha por inseto, ou se você não quiser trocar qualquer coisa que o governo autorize, você vai ter que ter Bitcoin. Daqui a alguns anos, não vai ser possível fazer nenhuma transação com moeda loteal, com moeda que tem fungibilidade. Agora eu pergunto, como eu perguntei da outra vez, quando acabar o dinheiro físico, vai acabar o tráfico de drogas? Quando acabar o dinheiro físico, vai acabar o jogo do bicho? Quando acabar o dinheiro físico, vai acabar o caixador de campanha? E se o caixador de campanha é comprado de votos, não vão acabar? Esses caras vão querer que o Bitcoin seja proibido absolutamente ou só pros escravos? O ouro, foi proibido ao americano ter ouro durante 30, 40 anos. Agora era pros escravos, os ricos tinham no exterior no cofre na Suíça, não é isso? Ô Renato, se eles acabarem com o dinheiro físico, o povo vai migrar naturalmente, porque a sociedade tem que escolher um substituto da moeda. Vai ser ouro, vai ser prata, vai ser o que for, cara. Qualquer comodity não produtiva fungível, que tenha valor e que seja portável, fungível, durável e seja reserva de valor de longo, longo prazo. É bonitinho. Se eu lhe dar uma moeda agora, você sabe dizer a pureza do ouro, se é ouro mesmo? Eu? Sim. E prata, você sabe dizer o sound money? Sound money, por que diz isso? Porque o som do ouro batendo no ouro é um som característico, não é isso? E o som da prata também. O som da prata batendo no ouro, você acha que vai recuperar esse conhecimento do passado? As pessoas vão aprender a voltar, a mexer com... Você sabe o que é paramagnético, diamagnético? Você sabe o nível de magnetismo do ouro e das linhas do ouro? Rapaz, eu acho muito difícil a sociedade aprender isso, velho. Eu acho que é mais fácil aprender a usar o QR Code, não é não? Com certeza, com certeza. Por isso que eu vou para a fazinha e dou para o veleiro de vocês aí. Não, quem sabe, quem tem noção de náutica, sabe operar um rádio e um radar, isso é útil? Quem sabe, sabe operar um GPS, um radar e um rádio, isso é útil? Você sabe o que é um PX, sabe o que é um VHF, sabe que situação um VHF e um AHF, isso é útil? Sim, 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 com certeza. Pois é. Quem sabe, quem tem noção de vela, sabe as épocas do ano que é perigoso velejar em cada lugar, sabe para onde é possível ir com vela, com vento, não é isso? Os imperadores romanos, mesmo os degenerados, para provar a legitimidade deles. Eles tinham que navegar no lago Como, por quê? Porque quem não pode navegar vai ordenar coisas que não são possíveis. Se você veleja, você respeita o limite do possível, não é isso? Certo. O negócio do pequeno príncipe, não é isso? Quando você, o rei do universo, você conhece essa história do pequeno príncipe? O cara, se você sou o rei do universo, peça o que você quiser para mim. O cara diz assim, eu quero um pôr do sol agora. Ele diz, eu vou lhe dar. 15, 45. O cara, não, mas eu quero agora. Se eu ordenasse agora, eu não seria o rei do universo. Eu só ordeno o que vai acontecer, não é isso ou não? Se eu mandar uma tartaruga voar, ela não voar. A culpa é minha ou da tartaruga? Hein? A culpa é minha ou da tartaruga? Você tem que aceitar a realidade. Tipo assim, não adianta você se aborrecer com Bolsonaro. A natureza de Bolsonaro é ser um covarde, é ser um escravo pela própria natureza, não é isso? Entendi. Alain pergunta aqui. A caça às bruxas contra os opositores do novo governo, aliado à espiral do silêncio das big techs com apoio do judiciário, vão acelerar rapidamente a adoção do bitcoin? Rapaz, isso aí eu acho que não. Você vai ser bloqueado. Ninguém vai comprar bitcoin e vai ser bloqueado no Facebook ou no Twitter, né? Isso não existe, né? Isso não existe. Agora a CBDC vai. Inclusive, os efeitos econômicos das políticas mais ainda, não é isso? Na hora que você vê que a bolsa está derrotando, como o Maron falou, a bolsa com o PT foi a derrota do Supremo. Como é que vai ser a gestão? Vai ser eficientista ou vai ser política de Petrobras, de Vale, de Vale não, de Banco do Brasil? Acabou, né? Vale também, cara. Vale também. Vale é privada em teoria. Em teoria. Não, tudo no Brasil é privada em teoria. E a Vale? Se tiver guerra no mar do sul da China, a China vai continuar comprando ferro da gente? Vai ser complicado, talvez sim, né? Não, se tiver um bloqueio naval, o cenário base é a China impor um bloqueio naval na Taiwan e o resto do mundo mantém um bloqueio naval na China. E aí, como é que vai chegar o ferro lá? Antigamente, se fazia navio durante a guerra. Porque se fazia navio em meses. Hoje em dia, o navio de guerra leva anos pra ficar pronto. Ninguém fabrica navio em guerra. Começar a guerra, acabou. Você vai com o que você tiver, não é isso ou não? É, claro. É isso. A China vai continuar comprando ferro, vai ter obra lá. Eles vão ficar gastando dinheiro pra ficar fazendo obra fantasma. Quando começou o esforço de guerra, meu irmão, é comida e gente pra morrer lá, não é isso ou não? Acabou a obra de construção civil, acabou a construção de navio. A China tá fazendo uma tonelagem agora, a maior do que o resto do mundo. Todos os marinhas do mundo não estão fazendo uma quantidade de navio que a China tá fazendo. É verdade. E esse ferro é brasileiro e australiano, não é isso? Não é deles. Sim. Sim. É isso. A Vale, inclusive. E se a guerra do mar do sul da China durar anos, pode falir. Porque o mercado de ferro pode entrar em colapso e não tem pra exportar nem pro aval nenhum. Inclusive, não é só a Vale, não. Se a China tiver um bloqueio naval e a gente não puder exportar soja e tudo mais pra lá. Como é que vai ser o mercado de soja no Brasil? A gente vai exportar pros outros, porque a matriz econômica dos outros vai estar voltada pro esforço de guerra e eles vão precisar de comida. E aí a gente vai mandar pra outros lugares, né? Se você tem um cliente preferencial, é porque ele paga mais. Se você tem menos clientes, é porque os outros estão pagando menos, não é isso ou não? De qualquer maneira, o Brasil vai sentir uma porrada dessa ou não vai? Exportação de ferro e tudo mais. Eu não sei, mas acho que a gente vai ganhar em outras coisas. Beleza. É o que eu falo assim. A guerra na Europa beneficia a gente comparativamente sim, mas o mundo inteiro tá mais pobre. A guerra no mar do sul da China pode beneficiar a gente comparativamente. Se a gente não tá se fudendo na guerra, a gente tá melhor do que os outros. Mas o mundo inteiro fica mais pobre quando tem um negócio que mata todo mundo e destrói a infraestrutura, não é isso ou não? Sim. E diminui, reduz... Todo mundo vai deixar de fazer negócios, incide custo de oportunidade em todo mundo, não é isso ou não? Sim, exatamente. A guerra não é boa pra ninguém. Não, é bom pro... Inclusive essa tese de doutorado de Milton Friedman, ele fez uma análise de 300 anos do colonialismo na Inglaterra, da Inglaterra na Índia, pra demonstrar que a Inglaterra perdeu dinheiro a custo zero, se botasse o dinheiro que ele botou lá, nas coisas que deram renderia menos, a Inglaterra teria ganhado mais dinheiro. Só quem ganhou foram os amigos do rei, captura administrativa, quem ganhava concessão, quem recebia o título, quem ia pra ser vice-rei, quem ia ser governador, não é isso ou não? Exato. A mesma coisa, Portugal ganhou colonizando o Brasil, se Portugal tivesse o triplo da população com 10 vezes mais poupança, ia ser Holanda, bicho. Você acha que Portugal ganhou, Portugal perdeu, até a família real deles, eles perderam os melhores tudo, perdeu a poupança, perdeu a nobreza, perdeu tudo, perdeu a população, as pessoas mais empreendedoras durante 500 anos, não é isso? Verdade. Verdade. Então vamos lá. Renato, aí vem uma... Ah, não, não, vou fazer isso aqui antes. Entrega Redpill do Ethereum pra sua audiência. Aí vou acrescentar, falaram de outras também aqui, Quadrivium, Trivium... Não, Trivium e Quadrivium são a base da educação clássica. Inclusive tem escola aqui em Salvador, quem tiver interesse, chama o Pequeno Liceu, não é isso? Os filhos, o pessoal bolsonarista, quem quiser pesquisar na internet, rapaz, eu não conheço o pessoal pessoalmente não, mas eles têm uma proposta muito interessante, viu? E não é cara a escola, fica na Pituba, quem quiser, que o seu filho, tem uma educação clássica, eles respeitam... Lógico, tem que, infelizmente, respeitar o MEC, mas além disso, eles aplicam o Trivium Quadrível, que é a base da educação clássica. Inclusive a educação clássica, várias matérias da educação clássica, como a gente falou aqui, como astronomia, geometria e tudo mais, elas são inevitáveis pro cara saber velejar. Quem sabe velejar, sabe 60% do Trivium e do Quadrível, porque ele é obrigado a saber astronomia, ele é obrigado a saber geometria, aritmética... Do Quadrível, no quê? É isso, é isso. Do Quadrível que essas ciências exatas aí... Mas do Trivium é outra coisa, né? É retórica, é falar... Lógico, se o cara não souber lógico, ele não sabe matemática nem isso. Dramática, é lógico. Isso, se ele não souber lógico, ele não sabe matemática nem isso ou não? Geometria, na verdade, aritmética, o cara correce ou não? Mas em relação ao que a gente estava conversando antes, a conversa de Aaron, que ele estava perguntando sobre cheat coins e tal, a real sobre o Ethereum, ela é pública e notória. Os fundadores do Ethereum foram flagrados, tem áudio falando isso, que foi fraude, o pré-mining foi fraude, que eles pré-mineraram pra ser dono de 70% da base. Por isso que hoje 80% dos blocos são ofac. Eles só reconhecem transações que são reconhecidas pelo governo americano. Então, eles são controlados por uma fundação, que é controlada por uma patota que pode ser citada. E se você pode citar o dono do negócio, você pode fechar o negócio, você processar pra botar o cara na cadeia. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando uma pessoa tem poder sobre uma coisa e não paga o preço por aquilo, a famosa bigodagem, ele vai se califar, não é isso ou não? E por isso que a política é o ápice da corrupção, porque o cara tem uma máquina na mão, que não é dele, que ele não vai se responsabilizar por merda que ele fizer, e ele tem por pouco tempo. Então, ele tem pouco tempo, ainda ele tem que se califar e rápido, não é isso ou não? Por isso que Hopi, por exemplo, alega que a monarquia é superior à república. Porque a monarquia, o cara sabe que se ele fizer uma merda, ele pode morrer, senão o filho dele vai se lascar, não é isso ou não? Então, ele tem uma pessoa, pelo menos, de um pouco mais de longo prazo. Ele quer roubar o cara, mas ele, pelo menos, vai ter uma estratégia de mais de longo prazo de roubo, não é de curto prazo, não é isso ou não? Exatamente, exatamente. É isso, o problema da Ethereum é esse, o Ethereum tem dono. A maioria dos Ethereons foram... Inclusive, se você... Uma das sacadas, essa foi sacada de Saylor, não é minha, mas se você for fazer o teste de Huawei, que é o teste pra definir se é uma coisa ou não o título imobiliário, além do Bitcoin, nenhuma criptomoeda que teve pre-mine, nenhuma delas passa no teste de Huawei. Todos são títulos imobiliários. Qualquer país que reconhecesse como título imobiliário pode botar fundador na cadeia. Isso já é mais um aspecto. Além da questão de alimento de oportunidades, tem a questão legal. Elas são ilegais, e além de serem ilegais, elas são imorais, porque são baseadas em mentira, o diabo é o príncipe da mentira, e são baseadas em estímulos ilegais. Hoje, o Ethereum com POS, ela é análogo ao sistema convencional, que quem tem mais dinheiro, ganha mais dinheiro, não é isso? Então, quais dessas moedas digitais aí que realmente podem fluir, assim, bem? Aquelas que o fundador não tirou um centavo com ela, e que não teve nenhum pre-mine, que o que eu saiba é só o Bitcoin. Você conhece mais alguém que tem bilhões, bilhões de dólares aí, dezenas de bilhões de dólares sem tocar, sem se beneficiar em nada há mais de 10 anos? Se você me apontar um, eu digo, pô, esse cara vai pra foder, vamos nessa. Alguém que fundou o negócio sem ganhar um centavo. Ninguém preminorou nada, ninguém se beneficiou, não tem nenhuma fundação que controle. Se tiver outra, eu acho que tem potencial. Se não tiver, vai ser o Bitcoin. Por que que Jesus é único? Porque ele veio de uma concepção sem pecado. O Bitcoin veio de uma concepção sem pecado. O cara que criou não tinha nenhum interesse pessoal. Por que que Jesus realmente provou que ele era o Messias? Porque ele foi... A nobreza vem do sangue, a gente não tá falando qual é o adubo natural da árvore da liberdade, que é o sangue, não é isso? Jesus só foi proclamado rei pelos romanos quando ele sangrou. Você foi entrar na igreja católica, tem lá a NRI, aqui está o rei dos judeus, não é isso? Não tem isso lá, Jesus provou que ele era, porque ele disse, eu vou morrer, você vai me trair, não é isso que ele falou, eu tenho que me sacrificar, não fuja e tal, não, botou a orelha de volta no soldado, eu vou com ele, eu vou morrer, e você vai me trair três vezes, não é isso ou não? Ele sabia que ele ia morrer, ele foi pra morrer, morreu da forma mais dolorosa de todos, depois venceu a morte, é por isso que ele é um Messias único, não é isso ou não? O Mohammed lá venceu a morte, ele sabia que ia morrer e foi e voltou, é isso. Ele veio de uma vagina virgem, é isso, véi. É a diferença, a concepção sem pecado, o Bitcoin tem concepção sem pecado. O fundador não se beneficiou de ter criado. Sim, mas ele tem uma carteira grande de Bitcoin, né? E nunca usou nenhum, inclusive carteiras menos seguras que a sua, porque naquela época a criptografia era centenas de vezes menos segura do que agora. Ou seja, a sua carteira, inclusive como tem mais tempo de fazer ataque, qualquer ataque de brute force, quanto mais tempo você consegue botar mais senha, não é isso ou não? Você tem um celular, você pode botar uma senha a cada dois ou três segundos, quanto mais tempo você ficar na sua mão, mais fácil você arrombar, não é isso? Então a carteira dele é mais vulnerável, porque existe mais tempo publicamente, e é mais vulnerável que de uma época que é menos segura. Ele não mover nenhuma delas, ainda comprova que a sua carteira, elas estão paradas, sem ele beneficiar em nada, e ainda provando que a sua é segura, não é isso ou não? E a carteira dele lá equivale a quanto de percentual de Bitcoin? Um milhão de Bitcoins e uns 5%. Alguém já descobriu esse cara? O quê? Não, é estimado, ninguém sabe ao certo quantos Bitcoins são dele, mas os Bitcoins que são indicados a ele variam entre 800 e um milhão de Bitcoins, e nunca foram movidos. Na época ele doou Bitcoins, ah, tome aí, não sei o quê, inclusive para estimular a gente a usar. Inclusive, quando outras pessoas começaram a minerar, ele parou. Inclusive, quando teve a galera que começou a minerar com placa, ele disse, ah, velho, diminui aí, não sei o quê, que você está ficando com tudo, não é isso ou não? Entendi, entendi. E ele só minerou no primeiro ou segundo ano. Quando começou a mineração de placa, acabou. Quando profissionalizou entre a empresa, inclusive, ele falava, comentava isso no grupo, disse, ah, não vale mais a pena e tal, não sei o quê, vocês estão brocando tudo aí, não é não? E a marca está descalefando aqui. Nunca morreu. Mas ninguém sabe quem é até hoje. Ninguém sabe quem é. E, inclusive, é um bilionário que nunca pagou um centavo de imposto, não é isso? É um dos poucos bilionários. Eu nunca vi um bilionário que nunca pagou um centavo de imposto de renda, não é isso ou não? Ele não paga dessa forma, né? Porque se ele não usa desse dinheiro, ele está... Está parado, ninguém sabe quem é dele. Ele está tendo dinheiro de outra forma. Ou morreu. Ou já morreu, é verdade. Ou perdeu a senha. Ou perdeu a senha. A maioria das pessoas daquela época perderam a senha. Não existia carteira de papel como existe e tal. Era um computador. Perdeu a máquina, a máquina queimou. Por favor, é possível. É possível que esses bitcoins estejam perdidos. É verdade.